Boas-vindas à Pirâmide Vermelha de Dachur. A Pirâmide Vermelha foi construída a dois quilômetros ao norte da Pirâmide Curvada. Recebeu este nome por conta do calcário avermelhado usado na sua construção. A Pirâmide Vermelha alcançava 105 metros de altura. Embora o nível do chão da Pirâmide Vermelha seja mais baixo que o da Pirâmide Curvada, sua altura é praticamente a mesma. A tarefa de deixar a pirâmide geométrica e com paredes lisas fez surgir outro conceito novo de design, o uso de blocos de revestimento. O corredor em declive da Pirâmide, que abre para o norte, chega no nível do chão, onde duas câmaras espetaculares e quase idênticas com o pé direito alto estão alinhadas de norte a sul e conectadas por uma pequena passagem horizontal. Na parede sul da segunda câmara, acessada por uma escada, outro corredor leva a última câmara, formada pela alvenaria da própria pirâmide e alinhada de leste a oeste. O anexo da Pirâmide Vermelha consiste em um pequeno templo funerário localizado a leste. Supõe-se que exista um passadiço que vai do templo para o leste, mas ainda não foi escavado. A Pirâmide Vermelha A Pirâmide Vermelha era estruturalmente sólida e, quando terminada, tornou-se marco da arquitetura. Finalmente bem-sucedido, construindo para si um monumento funerário adequado, Snéfero sabia que seu futuro no além estava garantido. A Pirâmide Vermelha A Pirâmide Vermelha Legenda Adriana Zanotto